A Praia Estava Deserta O Sol Surgia No Céu E Eu Contente Cantava Pra Você Marisável Peguei A Esteira E Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Peguei A Esteira E Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Na Areia Escrevi Seu Nome Mas Logo Eu Apaguei Temendo Que Alguém Pisasse En Seu Nome Marisável Na Areia Escrevi Seu Nome Mas Logo Eu Apaguei Temendo Que Alguém Pisasse Temendo Que Alguém Pisasse En Seu Nome Marisável Peguei A Esteira E Seu Chapéu Peguei A Esteira E Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão A Lua Foi Camiñando A Lua Foi Camiñando Igual As Ondas Do Mar Con Seu Nome Dos Seus Olhos E Do Seu Modo De Olhar A Lua Foi Camiñando Igual As Ondas Do Mar Con Seu Nome Dos Seus Olhos E Do Seu Modo De Olhar Peguei A Esteira e Seu Chapéu Vamos Para A Praia Que O Sol Já Vem Tirivirivim, Pô-pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pão Tirivirivim, Pô-pô-pão Tchiri-biri-bim, po-po-po-pom Tchiri-biri-bim.